Cebolinha, cheiro verde, couve, hortelã e tem até limão. E isso tudo só no quintal de Dona Zilande. Você pode comer uma coisa e você mesmo colhe e você plantou, é mais saudável e você sabe como foi cultivado. Ela cuida da área verde da casa com todo cuidado e olha só, faz até mini estufas improvisadas em sacos plásticos. O primeiro passo é gostar, tem que gostar do que faz. E o segundo passo, pede formações, pessoas que já trabalham com isso, para poder te ajudar, desde a adubação, da preparação da semente, do solo, também a preparação do solo é importante, para poder cultivar um legume ou uma verdura na sua horta caseira saudável. Caixa de leite, telhas, pneus, tudo vira vaso para plantas. O adubo usado é orgânico, feito em casa mesmo, com restos de alimentos. Para Dona Zilande, a horta é muito mais que economia. Para mim é muito agradável, é uma terapia, é algo também cultural, que vem de beijo. E o que ela colhe no fundo de casa vai direto para a mesa, ou para o liquidificador. E ela até ensina uma receita rápida de suco detox. Você vai precisar de limão, pepino, maracujá, couve, mel, água. Aí é só bater tudo junto. O ideal é não coar para ficar com as fibras. E agora a gente vai provar esse suco natural feito direto no quintal da senhora, né Dona Zilande? Exatamente. Vamos lá. Muito bom e melhor de tudo, é bem saudável, né? Nutritivo, saudável e contém muita fibra. Funciona melhor o intestino, por causa da fibra e combate os radicais livres. É isso aí. Fica a dica e você pode fazer em casa. Fica a dica e você pode fazer em casa.